Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Estatística para Concurso. E nessa aula nós vamos trazer uma resolução de exercício da Banca FGV. Vamos trazer para você uma questão do concurso da FUNSAÚDE, concurso realizado em 2021 para Estatístico. Mas, muito tranquilamente, esse exercício poderia aparecer aí em uma prova de Polícia Federal, concurso para Secretaria de Fazenda, concurso que exija probabilidade e estatística. Então, se liga aí, fica nessa aula até o final, porque eu tenho aqui dicas valiosas para acelerar a sua preparação para concurso. Bom, então nós temos aqui a questão que dizia o seguinte, olha só, uma variável aleatória contínua, variável aleatória contínua x, tem função densidade de probabilidade dada, temos aqui a expressão para essa função densidade de probabilidade, e x varia no intervalo dos números reais de 0 até 1. Então, esse k é uma constante, é um valor que não é variável, e temos aí f de x igual a 0 nos demais casos, isso é muito importante porque a nossa análise vai se reduzir ao intervalo 0,1. O que ele pende? A média da transformação de variável aleatória, ou seja, temos uma nova variável y, que é x multiplicado por 3 mais 5 unidades. Então, vamos passar a essa resolução. Na verdade, esse exercício se constitui em três exercícios, porque o primeiro passo que nós vamos ter que obter é essa constante k, para então obtermos o valor esperado de x, ou a média da variável aleatória x, e, por fim, usar as propriedades do valor esperado para essa transformação de variáveis. Por isso, muito importante aqui você se ligar nessa aula em cada passo que nós teremos para você realmente sentir como que você tem que chegar aí numa prova de concurso. Bom, primeiro passo, então. Temos uma variável aleatória do tipo contínua. Quando se trata de uma variável aleatória contínua, nós temos que a integral vai nos fornecer a área sob essa curva da função densidade de probabilidade. O que é importante saber? Seguindo a ideia dos axiomas de Komogorov, o que nós vamos ter? Olha só. A integral em toda a variação dessa variável aleatória x, que é de zero a um, fora desse intervalo a densidade é nula, não vai ter impacto algum sobre nossa resolução. Vamos ter, então, a integral de f de x, dx, deve ser igual à unidade, tendo em vista que nós temos visto que a probabilidade é calculada como uma área sob a curva da função densidade de probabilidade para as variáveis aleatórias contínuas, faz-se necessário resolver essa conta para obtermos esse valor de K, que inicialmente está nos atrapalhando na obtenção dessa questão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos, então, aplicar essa integral de zero até 1 sob a função densidade de probabilidade. Isso aqui deve ser igual à unidade. Uma propriedade muito importante dos somatórios se reproduz aqui na integral, já que a integral nada mais é do que um somatório, sendo que esse somatório ocorre sob intervalos da reta dos números reais. Ou seja, toda vez que nós temos uma soma desse tipo aqui, olha só, suponha que você tem uma constante K vezes 1x1, mais uma constante K vezes 1x2, mais uma constante K vezes 1x3, acho que já deu para você pegar a nossa ideia, essa soma poderia ser infinita, poderia continuar aqui, mas vamos aqui nos restringir a essas três parcelas. O que nós podemos fazer com essa soma? colocar em evidência esse K e tomar a soma x1 mais o x2, mais o x3. Ou seja, se eu estou dizendo para você que a integral se trata de um somatório, o que eu estou querendo dizer para você é que essa constante aqui, olha só, pode sair desse somatório aqui de tal forma que eu teria aqui alguma coisa sendo somada, teria esse somatório aqui tomado aí no nosso intervalo. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa constante pode sair dessa integral, vamos ter a variação de 0 até 1, dx, e isso aqui deve ser igual à unidade. ou seja, se nós temos aqui, para ilustrar melhor aqui para você, se nós temos aqui, vamos colocar aqui de uma outra cor, se nós temos que isso aqui é o somatório de K vezes xi, com esse i variando de 1 até 3, note que nós temos aqui, eu poderia chamar isso aqui de uma integral, tranquilamente, estou querendo dizer que essa integral pode ser representada da mesma maneira aqui, olha só, tenho esse K fora dessa integral, variação de 1 até 3, xi. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa, essa é a ideia que eu estou querendo colocar para você. Uma vez que nós temos essa constante fora da integral, o que nós temos aqui é uma função do tipo polinomial. as funções do tipo polinomial são aquelas funções f de x, suponha que temos uma constante a, esse x elevado a um n, por exemplo. Temos, então, pelas regras de derivação, que a função derivada de a, que multiplica x elevado à inésima potência, é algo do tipo a vezes n, x elevado a n menos 1. Quando nós estamos aqui diante da integral, nós estamos perguntando qual é a função primitiva que me fornece essa função derivada. Então, olha só, é só imaginar a engenharia reversa aqui dessa coisa. E aqui está uma dica muito importante para você, porque na maioria dos concursos o que vai aparecer para você em termos de integral é o conhecimento de uma integral do tipo função polinomial. Quando você não tiver uma função polinomial explicitamente como nós temos aqui nessa questão, muito provavelmente você poderá fazer uma transformação de variável de forma que você tenha uma função do tipo polinomial. Então, o que fica claro aqui para nós? Temos, então, a constante k fora dessa integral e eu me pergunto, então, agora qual é a função primitiva que vai me dar essa derivada. Ora, olhando aqui para essa regrinha, fica bem tranquilo para mim de ver que isso seria algo desse tipo aqui. Já que quando nós derivarmos essa função aqui, o que nós vamos obter é o que está aqui dentro dessa integral. Então, essa é a ideia por trás aqui dessa integral. Uma vez que nós descobrimos a função primitiva, agora nós vamos aplicar os limites de derivação sobre essa função. E esses limites de derivação são colocados da seguinte forma, olha só, temos aqui a constante k. Vou pegar, então, o limite superior aplicado sobre essa função, teremos 1 elevado ao quadrado sobre 2, menos o limite inferior, que é o zero, temos, então, o zero ao quadrado sobre 2. Portanto, morreu para nós aqui a integral que aparecia na nossa resolução. O que nós temos aqui? Tudo isso aqui deve ser igual à unidade, uma vez que a área sobre a curva de uma função densidade de probabilidade deve ser igual a 1, seguindo as ideias dos axiomas de Komogorov que nós vemos lá na construção do espaço de probabilidade. Ora, a conta agora se torna muito simples, já que nós teremos aqui, olha só, k sobre 2 é igual a 1. Finalmente, nós concluímos que esse k deve ser igual a 2 para quê? Para que nós tenhamos aí uma função densidade de probabilidade adequada. vamos marcar o 2 aqui? Não, nosso exercício está apenas começando e esse foi apenas o nosso primeiro passo. Bem, uma vez que nós temos o valor de k igual a 2, a nossa função densidade de probabilidade, agora sim completamente especificada, é uma função dessa forma aqui. Conhecido, então, o valor de k, vamos partir para o valor médio dessa variável aleatória x que varia no intervalo de 0 até 1. E agora nós vamos, então, aplicar a definição do valor esperado. De que maneira? Mais uma vez vamos apelar para a resolução de uma integral. por isso, a relevância aqui desse exercício para você é para você exercitar e sentir tudo aquilo que você deve, o traquejo algébrico que você deve ter na sua prova de concurso. Concurso aí da Polícia Federal, concurso da Secretaria de Fazenda, concurso para estatístico, um concurso aí que exija probabilidade e estatística. Definição de valor esperado, o que nós temos? Valor esperado de x é, então, aplicado sobre a função densidade de probabilidade variando no intervalo de variação da nossa variável eletória x. Ou seja, vamos ter a integral de 0 até 1 de x que multiplica a função densidade de probabilidade da nossa variável eletória x. Uma definição mais geral, olha só, só para colocar aqui mais uma, um gostinho no seu aprendizado, o valor esperado de uma variável eletória elevada à enésima potência nada mais é do que, nesse caso, da nossa variável eletória x, olha só, temos x elevado a n vezes a função densidade de probabilidade de x aplicada sobre o intervalo de variação dessa nossa variável eletória x. Aprofundando mais ainda para você, olha só, podemos escrever o valor esperado de uma função g de x qualquer, nesse caso aqui, para a nossa variável eletória x, é aplicada então essa integral, mesmo limite de variação da nossa variável eletória x, de quem? g de x, qualquer que seja essa função, na verdade, aqui nós já representamos ela como um minúsculo, então, o que nós teremos? g de x vezes a função f de x de x teríamos, então, que resolver essa integral. Então, isso aqui foi apenas para dar um gostinho para você, o nosso problema é um pouquinho mais simples aqui, já que nós temos uma função densidade de probabilidade do tipo polinomial e fica muito tranquilo de resolver essa integral. Então, olha só, valor esperado de x é a integral de zero até um, x multiplicado pela f de x nos dará duas vezes x elevado ao quadrado de x. Mais uma vez, nós temos a ideia aqui de que? de uma função polinomial. Essa constante, nós já vimos que pode sair dessa integral, então, ficamos com x ao quadrado dx nessa integral, e olha só, ficaremos, então, com, mais uma vez, a engenharia reversa aqui nessa formuleta da integração de funções do tipo polinomial. Então, olha só, deveremos ter, então, o x elevado ao cubo sobre 3, para que? Para que, na hora que a gente deriva isso aqui, olha só, f de x, x elevado ao cubo sobre 3, f' linha de x, 3 vezes x elevado ao quadrado sobre 3, simplificamos, ficamos aqui com x elevado ao quadrado. Tecnicamente, nós teríamos que somar uma constante nessa derivação, mas isso aqui não é relevante para nossos cálculos de probabilidade. Então, olha só, temos aqui esse valor, ou melhor, essa integral, o intervalo de variação agora é aplicado aqui de 0 até 1. Portanto, olha só, o valor esperado de x vai ser a constante de 2, teremos, então, 1 elevado ao cubo sobre 3, menos o 0 elevado ao cubo sobre 3. Ora, essa conta é muito tranquila, temos que o valor esperado da nossa variável aleatória x é 2 terços, a média da variável aleatória x é 2 terços, o primeiro momento da variável aleatória x é igual a 2 terços, então, vejam aí quantos termos técnicos usados dentro de probabilidade estatística para designar a mesma coisa. uma vez que nós calculamos o valor esperado, o nosso próximo passo finalmente é obter o valor esperado da transformação da variável aleatória x dada por y igual 3x mais 5. Note que o tempo todo eu estou chamando média de valor esperado. Então, apenas aqui para deixar você familiarizado com esses termos para que você possa evoluir naturalmente dentro do estudo de probabilidade, dentro do estudo de estatística. Então, usando as propriedades do valor esperado, nós temos o que? Valor esperado de y quem é y? y nada mais é do que 3x mais 5. Agora, as propriedades do valor esperado vai nos dizer o seguinte, olha só, o valor esperado de uma soma vai ser a soma dos valores esperados. Teremos, então, média de 3x mais a média de 5. Mais uma propriedade do valor esperado, olha só, o valor esperado de 3x é 3 vezes o valor de x. O valor esperado de uma constante, já que essa constante não varia, nada mais é do que o próprio 5. Uma vez que nós já calculamos o valor esperado de x igual a 2 terços aqui na etapa anterior, o que nós vamos fazer agora? é apenas substituir isso na nossa igualdade, olha só, 2 terços mais 5, o que nós temos agora? Olha só, simplificando aqui esse 3 com esse 3, finalmente, o valor esperado de y será igual a 7. Então, essa opção, esse valor apareceu aqui na opção E, eu espero que isso tenha ficado muito claro para você, se você quiser aprender um pouquinho mais acerca de probabilidades, se preparar de uma forma mais estruturada para o seu concurso, dá uma olhadinha aí no link na descrição do vídeo, nós temos vários cursos, vários exercícios que você pode estar se aprofundando no estudo de probabilidade e estatística. Eu fico por aqui, grande abraço para você e até a nossa próxima aula.